Graça e paz, povo de Deus. Graça e paz, povo abençoado. Vamos em mais um vídeo. Desta feita, o ateu Jason Ferrer chama os teólogos cristãos de calhordas e vagabundos. Nobre, o ateu Jason Ferrer perguntou se todos os textos que ele apresenta estão fora de contexto. Ele fez um vídeo, este vídeo aqui, ó, vídeo, a volta de Jesus ou superstição? Volta de Jesus ou superstição? No vídeo, o Jason Ferrer, ele fala de, pergunta onde está Deus, onde está o Deus, por que tantas catástrofes, por que Deus não aparece, onde está o Deus dos milagres? E é interessante que ele diz, eu quero prática, cadê Deus ressuscitando, cadê Deus hoje, onde Deus está hoje, cadê Deus hoje? Eu não vou explicar isso aqui agora, porque eu quero debater com o Jason Ferrer. Porque eu acho lindo, o que eu acho lindo? Com respeito ao Jason Ferrer, claro, ele não é calhorda, nem vagabundo, jamais ele usa essas expressões que ele usa para com os teólogos. É porque essa expressão é uma expressão de desespero. Por que uma expressão de desespero? Porque o ateu Jason Ferrer, ele, no vídeo dele, ele xinga, ele bate, ele diz, aqui está a verdade, aqui está a verdade. Mas debater, ele não debate. Quando é para debater com um teólogo, ele não debate. Agora, para debater com um leigo, ele debate. Ele tem um quadro no canal dele, é Explique Sua Fé em Três Minutos, próximo quadro dele, me mandem no zap, eu vou entrar lá e vou explicar. Aí, eu vou explicar, eu vou responder essas perguntas dele aqui, ao vivo. Eu vou entrar lá, vou responder em três minutos. Então, o que é que você tem? Você tem um teólogo, o Jason Ferrer, um teólogo, que vive de xingamentos. Ele vive com discurso autoritário, mas esse discurso de autoridade dele é a base de xingamento. Calhordas, vagabundos. Mas ele não tem a coragem de debater o tema com a gente. Eu vou fazer o seguinte, eu vou propor outro tema. O Jason Ferrer, vamos debater ateísmo versus cristianismo? Vamos lá. Ateísmo versus cristianismo. Vamos lá. Não debate, senhores. Ele não debate. Então, Eu acho um ato de covardia, não que ele seja covarde, estou falando um ato, um ato de covardia. Você bater, 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 bater em corpo morto. Bater em corpo morto. Falar sozinho, meu amor, falar sozinho. Você falar sozinho, isso é mentira, isso é mentira. É tudo mentira, é tudo. Você falar sozinho, até papagai fala. Agora, quando é para concatenar uma ideia, aí o papagai não consegue concatenar. Então, eu quero deixar aqui o convite ao Jason Ferrer. Primeiro, não precisa chamar de vagabundo, nem de calhorda, não. Faz isso. O senhor é um homem educado. O senhor não precisa disso. O senhor é um homem formado. Tem um anelão no dedo, muito bonito, por sinal. O senhor não precisa dessas expressões. Faça isso, não. Trabalhe o campo das ideias, o mundo das ideias. Que briguem as ideias e que se amem as pessoas. Então, Jason Ferrer. Vem debater, Jason Ferrer. Vem debater. Detalhe. Próximo quadro seu. Responda sua fé em três... Explique sua fé em três minutos e eu vou estar lá. Eu vou acessar. Manda o link que eu vou acessar. Pessoal, quem tiver de plantão aí, joga pra mim aí o link que eu vou entrar e vou explicar. E detalhe, não vou chamar o senhor de vagabundo, nem chamar o senhor de calhorda. Na verdade, eu nem conheço a sua pessoa cotidiana. Eu conheço o senhor pelo YouTube. E pelo YouTube, eu não vejo nada no senhor de vagabundo, nem de calhorda. Mas é maneira o linguajar. Ao invés de ficar falando assim pelas costas, falando esses insultos, vem pro debate. Vem pro debate. Vem pro mundo das ideias. Vamos debater ideias. Vem pro mundo das ideias. Jason Ferrer. Vem pro mundo das ideias.